Desastre histórico 5, não é só pelos 7 a 1. É também pela vergonha. Ou, a Alemanha honra o futebol, e quatro brasileiros tentaram cavar pênaltis que não existiram. Sim, foi a maior humilhação da história do futebol brasileiro, sob qualquer ponto de vista, ainda voltarei a esse aspecto. A seleção da Alemanha honrou o futebol de várias maneiras, e de uma particularmente vexaminosa para os brasileiros. Em primeiro lugar, os alemães jogaram limpo, com pouquíssimas faltas. Em segundo lugar, já foi o tempo em que se dizia que eles praticavam em campo algo muito parecido com o futebol, mas que era outra coisa, dada a seca objetividade. Continuam objetivos, mas agora tem um belíssimo toque de bola e craques capazes de lances espetaculares. Em terceiro lugar e mais importante, os alemães estavam visivelmente felizes e excitados por estar jogando com o Brasil, a seleção pentacampeã do mundo. E convidou os nossos atletas para jogar futebol. Sim, eles, os alemães, se zangaram duas vezes ao menos, quando os brasileiros tentavam cavar pênaltis. Houve ao menos quatro simulações descaradas, ou sem caráter. De Fred, acreditem. De Marcelo, de Oscar e de um quarto cujo nome não anotei, mas houve. Um jogador alemão passou uma verdadeira e merecida descompostura em Marcelo. Depois da cena patética protagonizada por Fred no jogo contra a Croácia, é evidente que Felipão deveria ter dito nos bastidores, se é que diz alguma coisa além de tautologias. O primeiro cai-cai que simular um pênalti está fora do jogo. Só é para cair quando não der mesmo para ficar de pé. Se o outro não fez nada, evite o tombo espetacularmente ridículo. Mas parece que isso não foi dito. Na Europa, esse tipo de comportamento é severamente punido, é considerado, e é mesmo. Uma das fraudes mais graves que se podem cometer em campo. Não obstante, lá estava a grande seleção brasileira, tão esperada pela da Alemanha, a tentar dar truque em quem jogava limpo. Confesso que, nessas horas, não consegui sentir nem pena nem raiva. Só me sobrava mesmo a vergonha. Parecia que os alemães estavam a dizer. Levante-se daí, rapaz. Jogue com dignidade. Esteja à altura da seleção pentacampeã do mundo. Não posso jurar, mas me pareceu que, num dado momento, a seleção alemã desistiu do jogo. Recuou, esperou o avanço dos brasileiros, que não veio, e evitou ir adiante, ou os sete gols poderiam ter sido oito, nove, dez. Quando Oscar fez o gol de honra do Brasil, os alemães aplaudiram, e não pareceu haver ironia naquilo. Por Reinaldo Azevedo.